Música Enfia a bola pra infiltração do William aqui na ponta, chegou bem na linha de fundo, dominou, bateu pra trás, Flávio tem... Tomando posição, William, parte o cruzamento, bola alta pra área, olha a chegada do outro lado, o toque pro meio, sabe? Tabela com o Reinaldo, William vem pra cobertura, Rossi fez a falta. O Arthur, a bola volta, escorregou Val Kennedy, William vai pra recuperação, Rossi pressiona, frente, olha o cruzamento, bola pra área, William afasta de cabeça. Olha a sobra do João Pedro, passou o Marlon, grande bola, se chegar é perigo, antes o corte é escanteio. Chegou por lá o William Duarte. Música 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 Dominando o William, ameaçou cruzar, trabalhou com Flávio, Flávio pro William, vai lá pelo corredor, Arthur volta pra ajudar a marcação. Flávio, William tenta partir na ponta, Flávio vai pro lance individual, no combate o Reinaldo, falta do Reinaldo. Música 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 Música